Sobrevivente aqui, vamos pra mais um vídeo de Rust E o vídeo de hoje, já vamos começar com o banimento do Bart O Bart e o Lord, o Lord tava limpo, mas o Bart tava com hack, né? Ele tava de aimbot e tudo mais, pra ele não causar dano como eu estava almoçando na hora da denúncia E já banei ele, não deu pra esperar gravar E quem fez a denúncia foi o Zé da Trap, tá? Então, graças a denúncia dele, o player aqui em si foi banido E a gente vai remover agora a base dele Vamos remover tudo Vamos remover tudo, vamos lançar os foguetes, o Zé da Trap vai ser o primeiro Porque... A base é dele? É, porque... Essa é a minha, essa é a minha, essa é a minha construção Essa é a minha construção, eu sei que a tu, só tirei o telhaguinho Agora eu vou lançar os foguetes E vamos ver... Esse cara aí, galera, não tava cheatado, tava tipo muito cheatado Tava cheatadaço Lembrando, se um dia que eu removi a base Vocês baterem e quebrarem meus negocinhos, eu mato vocês com MLRS? Nossa, tinha bastante loot, cara Vamos ver quem vai vir Esse Zé da Trap que denunciou É o Sama Bandit Camp Que tomou um Vakban Com 10, 11 mil horas de Rust Deixa eu verificar 14 mil horas de Rust ele tomou um Vakban Eu fui atrás pra saber o porquê ele tomou esse Vakban Senão ele não jogaria mais o meu servidor Eu já teria banido ele Com essa conta nova dele, ele é gaúcho 126 dias do Vakban Eu entrei em contato com o Rust através do Alistair E o Vakban dele não foi por uso de hack Foi por xingamentos Que eu não vou falar qual é Quando a pessoa xinga ou fala alguma coisa no chat Você clica em cima do nome dela e tem a opção de denunciar O que ela escreveu, tá? Então muito cuidado com palavras racistas, homofóbicas Qualquer tipo de xingamento Porque pode dar ruim pra você Você pode levar um Vakban E perder todas as horas do seu Rust Chegou o Faust e o 2.0 Acabou a bala dos dois, cara E tiro vai, tiro vem Lembrando que eu estou em casa já Parei de viajar Chega, estou desde dezembro Em breve volta as lives Em breve as lives já vão voltar 1000% Tá, galera Aguenta aí que logo Está lá e ele volta Hum Dinobolado já tomou de sempre Para o Capitão Miller Estão batendo palma contra o Capitão Não sei se dá tempo de eu acender isso aqui É uma flecha, tá? Se você falar que isso aqui não ficou igual uma flecha Você é hater Se você falar que isso aqui não ficou igualzinho a flecha Você é hater Capitão Para que isso? Para que isso? Não precisa brigar Vamos dividir o loot, galera Para que isso, cara? Vamos dividir esse loot aqui É muita coisa Zé da Trap Mandando mais um tiro Ele morre Deletou o Capitão, cara E o Zé da Trap deletado Caramba, Dinobolado jogou demais Pegou a semi E matou o Sama É, isso aqui era para ser uma seta, né? Cara, eu não imaginava que ia dar toda essa treta Lembrando que é meio-dia, cara Tem 80 pessoas online, meio-dia Em um dia de semana Vou jogar isso aqui tudo no chão O Faust está luteando aí, o que dá? Ficou bastante coisa ainda? Ficou Ah, tem bastantinha coisa ainda, galera Tem revólver, tem roupa Nossa senhora, revólver de ferrolho É mato, né? Dinobolado, voltou armado Vai pegar o Faust E já era Deletado de pistolinha Já pegou o loot pronto, né, cara? Me... Aí é brabo Nossa, está acabando muito rápido esses foguetes, né, cara? Acendi a outra dessa que eu coloquei? Acendi Quantos corpos aqui já? Olha a quantidade de corpos Ah, ficou tortão, cara Está jogando lá, mas é aqui Nossa, que HS de arco com o Insane levou, cara Que HS de arco Deletado Morreu pro capitão, cara Quem que matou ele? Eu não vi quem matou ele de pistolinha Vou colocar essa aqui mais reta, né, cara? Ah, quebra aí pra você ver se eu não te dormi Ele errei essa cabeça Como, capitão? Ele estava parado, capitão Está na moita Nossa, jogou bem demais Quase matou, cara Meu Deus, o tanto de gente Meu Deus, galera A quantidade de gente Eita Ele pegou uma dor Já era Dino bolado Fazendo a limpa das peladaiadas Pessoal, não pula esse vídeo, tá? Isso aqui, muita gente me pergunta Eu achando que eu tinha dado um play no vídeo, tá ligado? Eu tinha dubolado Caralho, eu tentando ver se eu dei play no vídeo, cara Essa ali foi foda Nossa, na cabecinha do Zanatrap Porra, Fausti, sai daqui, cara Você errou ela? Levanta aí Levanta aí Pede pro último, porra Levanta aí pra dar o cara na tua cara Valeu, valeu, valeu Nossa, se o Dino bolado morrer Ele vai me xingar, cara Vai me xingar, vai xingar muito Ó, o tutezinho é bem de boa a parada Luteando o que dá, né, cara? Para, Zeruela Deixa eu pegar meu loot, pô Que isso, mano? Ah, não Tomara que leve uma yokada no meio da bênção agora Nossa, e é drone passando? Ela não deu pra você não, Fausti Tem um ticket pra atender do Dudu dele, galera? Vamos dar um cagaço nele? Cadê? Hoje vamos fazer de... Hoje vamos fazer esse cagaço de... Python Python berra também Quer ver? Gelou, né? Teoduo abriu um ticket Teoduo abriu um ticket lá de remoção de item Consegue ir lá na tua base? Consigo, consigo Se quiser pode também teleportar lá Eu já tô full loot aqui Meu Deus Eu teleportei ele aqui, galera Mas ele tomou um daninho Só tirou tudo a vida dele É, basicamente o que tu tem que remover aqui São essas três fundações aqui, ó Triangulares Daqui em diante Até o terceiro externo Tá vendo lá? Pode remover tudo Esse aqui também? Tudo aqui? Aí... Tudo, tudo Tudo Aí tem essa parte aqui também, ó Pode remover esse aqui, ó E esse frame aqui, ó Essa batente dupla, tá vendo? Isso aí Tá certo Essa base aqui, ela tem um bunker É meio complicado de fazer as coisas, sabe? Essa aqui fica? Isso, obrigado Esse aqui, esse aí fica Tá certo Vai dar só aquele lado ali mesmo Então, beleza Boa jogatina aí Valeu aí, mano Agora, galera Vamos atender o ticket do Gustavo Oh O cara fez a base prisão E essa base prisão aí, mano Você tá ligado, né? Meter a incela aí, tá preso De leve, pô O que que você quer remover? Oh, de leve, pô Eu queria remover essa parede aqui com essa porta, pô Ela tá totalmente errada Aí, ó E esse teto aqui, pô Esse teto aqui Não esse O outro De cima desse Tá ligado? Aqui, esse aqui, ó O outro também Fazer favor Se puder Esse aqui de cima Aí, ó Brincado, meu amigo Você é o cara Esse é doidão Olha a força, último Era só isso aí? Era só isso tudo mesmo É, só isso tudo mesmo Como você fez uma base totalmente diferente das que eu já vi Pega aqui de presente, ó Peraí, deixa eu só negociar aqui Ó, tá atrás de você aí Agora é só tomar e farmar Fui, valeu Tá, obrigado, último Valeu, brigadão Eu dei um chá pra ele de farm, tá, galera? Aumenta em 100% a farm de madeira E a de pedra Pra ele terminar essa build diferenciada dele aqui Pra gente acompanhar, pra ver como vai ficar Porque ficou bem diferente Pessoal, vou fazer uma vigarice agora contra o LCS A gente vai colocar aqui uma C4 É, vamos grudar uma C4 aqui Pra ele achar que tá sendo raidado Vamos colocar aqui a C4 Ah, ele vai sair? Droga, cara Ele saiu Vamos procurar outro player Que esteja dentro da base Pra gente fazer essa trollada com a nova TT Encontrei um player dentro da base Antes da gente trollar Quase que eu tinha errado, galera A gente precisa Givar o controlinho Que eu nunca lembro aonde tá Ele é Trapes É Misc Food Tools Nossa, eu sou muito cego Aqui, ó O transmissor Enable RF Definir frequência Vamos pôr a 2 Aqui a gente pega ele na mão Segura a tecla Botão direito E 2 Olha lá Esse aqui vai... Esse aqui vai se cagar Quer ver? Ah, assim que saquei, ó Dá pra desarmar com E Ah, sério que ele tá away, cara Ela fica armada Daí se a gente quiser Estourar, estoura Mais uma vez A nossa vigarice foi Por água abaixo Vamos ver se os sarrafas Ó, os sarrafas na base Gelou, galera Deixa eu saquear, né? Deixa eu saquear antes que ele pegue E gelou Que ia ser raidado, né? Ah, ia assustar Já estava a fazer arcos E assim, reserva Essa C4 dá pra trolar, cara Agora que ela gruda na parede Daí só explode Se eu usar o controle Aí dá pra trolar agora Mesmo É que eu acabei de morrer aqui Para os vizinhos E eu pensava que eles vinham agora a raidar Então, beleza Obrigado por jogar aí, mano Boa jogatina Encontrei outra vítima aqui, ó Vamos ver o Fidel Castro A reação dele, ó Fizemos ali Brindar tudo Vou ter que meter um Bigger De minha buzzer Ô, Fidel Eu só estava testando A nova C4 Como é que era Ali na tua porta Caralho, velho Gastei pra caralho Meus metal, velho Eu que deu pra eles Metade alta Ah, men Caralho Falei Pô, acabei de rodar O deserto inteiro Não tinha ninguém, velho Valeu, valeu É que essa aqui É que essa aqui É aquela nova C4 Aí dá pra trolar, tá ligado? Pô, olha aí atrás de você Aí dá pra trolar Sim, sim Tô ligando Não, e eu ainda pensei assim Pô, não acredito que foi um pelado Que veio com barulhinho na voice, velho Caralho, que susto, maluco Boa jogatina Boa, boa Valeu Valeu Valeu, valeu Último Vai sair essa no Vida de Admin, tá? Tá bom Bom, galera E pra finalizar O Vini Ele comprou VIP no server Modded, tá? Então tô deixando aqui Três olos de ouro pro Vini também Mais o VIP dele que já tá ativo A base dele no Modded tá aqui Lembrando, no Vanilla não existe VIP Somente no solo do Trio, tá? Então tá bem Tá bem top aqui a base dele Só tá com pouco loot com 5x, né? Bora, bora farmar aí, mano Mas agora pelo menos o recurso não precisa mais farmar, né? Ele adquiriu VIP prata, por exemplo Barra kit O VIP prata é esse aqui, ó Cada uso que ele der Vai vir essa quantidade aqui de recurso É focado somente em recursos Não tem arma, sufur, carvão Nada que interfira na gameplay Somente recursos de build Você livra a parte do farmar pra construir E foca só nas partes pra raidar, tá? Muito obrigado a todos os VIPs do servidor E graças aos VIPs a gente paga oi servidores, tá? Então um servidor ele mantém outro E outro servidor mantém outro E assim vai Muito obrigado a todos vocês Não esquece de deixar o like E conferir o link dos nossos patrocinadores O like agora no YouTube é muito importante Então se você puder deixar um like Fico agradecido, tá? Muito obrigado e até o próximo Vida de Edmin Será que é TREP?